Salve rapaziada, boi beki, trazendo a vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha tanto quanto cabulosa Os dois envolvidos nessa batalha são lendas demais, são muito brabos, rimam pra caralho Mas aos comentários aqui eu peço encaradamente o seu like e a sua inscrição porque esse é o primeiro vídeo do dia Vou trazer mais dois vídeos da aldeia ainda, hoje, né? Essa edição da aldeia foi muito boa, arrisco a dizer que foi porque foi no chão ali com todo mundo em volta Inclusive foi a proposta deles já me retratando sobre um outro vídeo que eu falei que não poderia ter sido por outro motivo Então deixa o like e se inscreve que os vídeos hoje vão ser bons, hein? Só batalha cabulosa, as próximas batalhas inclusive foram os próprios MCs que falaram pra eu reagir que foi muito boa Então vamos ver isso aqui depois das outras duas, né? Deixou o like e se inscreveu, bora que bora que bora que bora Sem falar que você deve estar vendo esse vídeo na quinta-feira Então hoje tem seletiva Dona Rosa, hein? Hoje tem seletiva Dona Rosa, cola lá pra prestigiar que o bagulho vai estar louco, gente Vai estar muito foda Bora Revanche JP vs Barreto 3, 2, 1 Novamente JP contra o Barreto Mas dessa vez eu tô esperto e pelo certo e correto Então eu tenho que rimar com a última batalha Cê disse que a última era semana passada E olha eu na sua frente Olha eu te encarando E olha minha bala no pente Se atingindo e te furando Então meu pala E a rima é pesada e madaga Eu não rimo bem só quando é valendo vaga E eu também compartilho a mesma função Eu sei que você vai trazer seu coração Esquece a semana passada sem repetir poesia Não vou rimar igual lá Parça, mudo a cada dia Então melhor Você também se renovar Então é bem melhor O seu 100% cê dá Porque eu esqueci tudo o que passou E olhei pro futuro Melhor você rimar Senão o que vai dar é teto escuro Teto escuro Mas aqui meu céu é estrela E eu chego fazendo a rima acontecer Ela esquece a semana passada Pra mim não tá bacana Se eu esqueço a que passou Não existe próxima semana Não existe próxima semana Eu entendi sua calma Esqueço a semana passada Dores e traumas E olho pro melhor Tudo que me ensinou Pois se não tiver semana passada Nem sei quem sou Eu nem sei quem sou Mas aqui eu rimo pra cacete Tá faltando o flow Vamos animar que eu tô no azeite Eu tô fazendo isso aqui de enfeite Como esquecer os leões que matei Se eles viraram tapete Se eles viraram tapete Se eles viraram tapete Tô pisando no Brasil Se Jesus os luxos que matei Não passo mais frio Essa aqui é a parada Você foi babaongo Te matei Te cortei E ganhei um colar novo Nem discutiu Aqui não Vai passar mais frio O tempo passa Tudo passa Isso é o Brasil Vai de passo em passo JP o topo conseguiu Não tem passo Olha o beat O meu passinho é só do drill E o beat não é drill Então você errou Vai pra puta que pariu Essa aqui é a parada Pra mim você é babaongo De tanto seguir os passos Just dance É seu jogo Round interessante hein mano Bem equilibrado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o do carinho Que é o braço Vai daquele jeito Que eu consigo Porque sabe o que é Você vai deixar O país O que que há Ele já acabou Você vai deixar Ele vai deixar Não Eu não vou deixar Não Não Eu não vou deixar Jão Jão Você quer ganhar Do varreto Ilusão sua Pensar que você é campeão Bom O beat começa Não tem retrocesso Na minha caminhada E não entendo aqui Esse é meu progresso Eu vou fazer o JB Virar uma piada Você quer seguir os passos Nesse espaço Você se perdeu Just dance É seu jogo Eu não sigo o passo Se eles tem que ir O meu Eu não vou parada Eu consegui minha caminhada Então vou ser uma sua Você quer o Rimanapa Você vai morrer aqui nessa rua Eu não vou deixar não Ele disse que ele não vai deixar não Ainda bem que eu tô ficando Rimanuí pra ganhar Essa porra do creche do permissão Então agora eu assino Sua demissão Então agora eu assino Sua rescisão Porque ele pode estar ao vivo Agora eu tô Rimanau morto Que ironia Que é a transmissão Então agora eu bato aqui Na sua cara O Barreto Mas não importa Pelo visto foi 2x0, hein? O JP veio É sem receio Sei que é o panfleto A nota minha cara A nota minha quebrada Pra você entender Que agora eu tô nessa levada Você disse que o JP vai virar uma piada Igual o Corigo Uma piada colocada Vai tomar tapa na cara Eu não sei Essa você já mandou Essa você já mandou Isso me cansa Essa você já mandou Essa você já mandou E essa porra que mata minha esperança JP manda aí uma nova Caralho Essa que a parada Eu fiz um rap improvisado Eu não quero panfleto O que eu busco É papel com peixes estampados Os peixes estampados Agora só vai ter o peixe estendido Você disse que eu já mandei Não posso fazer nada É improviso Vem na minha mente Meu mano Mas agora aqui Eu vou ter que chegar Eu acho interessante essa ideia Eu não decoro asimas que mandei Mas eu não posso falar o mesmo Sobre você E qual de uma repetida que eu mandei Você está repetindo Velhas escrituras Ei Qual de uma que eu mandei Eu estou abalando Todas as nossas estruturas Sabe por quê? Que você não tem Proceder E esse que é meu fundamento Você é como um Messias velho Então renova E traga novos mandamentos O que eu sou o mandamento Eu não entendo Porque agora eu estou no centro O que me recagrada Só que só me ardo Agora eu tenho Mas eu sou o seu peito Sou desse jeito Eu a enjeito Meu amigo Você não usa o fundamento Você não entendeu Que o sol foi o profeta Mas ainda estou habita Numa página do novo testamento A página do novo testamento Essa que é a parada E eu vou ter que te explicar Eu não volto Em terras velhas É uma salveção Da pessoa que te honrar Essa que é a parada Você está entendendo? Essa é minha improvisação Eu nunca vou voltar Em terras velhas Procuro novos territórios Pessoas que têm salvação Essa que é a diferença Quando você mudar de casa Essa quebrada antiga É uma terra velha Aí você não vai voltar pra ela Não se entender Você não tá ligado? Não quer dizer Que não vai voltar pra comela Por esse motivo Eu faço a rima que é aquela Por esse motivo Pra mim você é Nutella Eu sou Adriano Imperador Posso fazer história Mas nunca esqueço dela Eu voto no Barreto Esse segundo Eu acho que Eu acho que Tem que ter um terceiro Mas faz votação Que é melhor Tem que fazer votação Mas deu terceiro pra mim Barreto Tá Eu acho que o JP Perdeu esse segundo Eu acho que o Barreto ganhou o segundo Mas por que que talvez Tenha votado no JP Porque o Barreto Ele fez uma coisa Que pra quem tá vendo no vídeo A gente consegue ver Talvez que ele tenha ganho Mas pra quem tava na hora Ele cagou Que foi uma hora que o JP mandou uma rima Que a Vibe veio Que ele fala Você já mandou essa rima Tipo Eu entendi a construção Que ele fez ali e tal Mas pra quem tava na Vibe ainda Não ouviu Pode reparar Na hora que ele responde o JP Ele responde de gancho Só que a plateia Não tá ouvindo ele A plateia tá tipo E ele já tá rimando Isso é uma cagada Isso é uma cagada Tipo assim Eu entendo essa emoção De querer rimar no gancho E eu faço muito isso Posso falar que Uma das minhas melhores Ferramentas em batalha Assim né Das melhores atributos Que eu tenho é gancho E eu já me prejudiquei muito Por isso Né Que a pessoa mandou Uma punch boa E eu por querer Responder de gancho logo Comecei já a rimar E a plateia Nem tava me escutando ainda Só que isso são coisas Que as vezes falam Mais forte do que a gente Eu entendo esse sentimento Do Barreto De querer responder logo O gancho Porque é o jeito Como a gente rima As vezes a gente é mais ansioso A gente quer falar logo A nossa ideia E a plateia fica ali Um ano Não para Mas Infelizmente Isso fudeu ele Nos olhos da plateia Tá ligado É complicado Cara É complicado Mas Interessante Interessante É Acho que não muda o fato Porque a batalha foi muito boa Os dois estão com Um raciocínio muito legal Para uma criatividade Muito boa Tipo assim Eles não falam O óbvio Tá ligado Eu adoro isso Eu adoro quando os MCs Não falam o óbvio Eu sempre tento não falar o óbvio Mas o meu problema É a minha comunicação E por que que novamente Eu estou falando de mim Para mostrar as minhas falhas E no que eles estão acertando E corrigindo Quando eu rimo Eu tento fazer isso que eles fazem Usar o máximo de criatividade possível Só que talvez Eu não me comunique tão bem Ou as vezes eu falo em muitas palavras Eles estão conseguindo fazer O que eu faço Do jeito correto Que é pegar coisas Muito criativas Só que como entrega Excepcional Com adicção muito boa Então mano Parabéns total Para o Barreto e para o JP Vocês estão do caralho E eu fico muito feliz Principalmente pelo Barreto Porque ele é um cara Que começou Depois de mim E eu gosto muito De ver pessoas Que começaram Depois de quando eu comecei Com um nível superior Tá ligado O JP Acho que a gente tem Mais ou menos a mesma época De batalha A gente começou Mais ou menos a mesma época Então É porque ele ficava Mais em Guarulhos e tal Eu também não saia muito Aqui da região Mas eu fico muito feliz De ver uns caras Tipo Barreto Assim Liu Vi Prado Os caras com pouco Tempo de batalha Que mano Já alcançaram um patamar Muito mais alto Do que o meu E do que de muita gente Da minha época Ou às vezes até anterior A minha época Isso é muito legal Porque mostra que as coisas Vão evoluindo E talvez daqui a uns 4 anos Os MCs que chegarem Depois Vão estar chegando Mais afiados E vão estar evoluindo Mais rápido E a tendência é essa Cada vez mais Os MCs evoluíram mais rápido Eu falo isso Porque quando eu comecei Eu evoluí muito rápido Em relação A Aos MCs da geração anterior E aí os caras falavam Caralho mano Que porra é isso Como é que esse moleque Chegou já desse jeito Porque eu já cheguei rimando Num nível que as pessoas Já cheguei rimando Com outras pessoas De um nível alto Então consequentemente Eu já comecei Um degrau na frente E o cara Depois de mim Ele começou rimando Com as pessoas Incluindo eu Que já estavam Com nível alto Então ele já chegou Rimando num nível alto Mais um nível alto Ele não precisou Passar por aqueles degraus Anteriores Por isso que a gente fala Que a batalha de rima A gente vai construindo Para os outros chegarem E aí o cara Que chegou depois Ele não vai precisar Dar os mesmos passos Anteriores que a gente deu Ele vai ter que fazer Uma trajetória Vai ter que seguir Um passo Só que Mais pra frente Entendeu Ele não vai ter que voltar Ele não vai ter que passar Pelo que a gente passou Assim como eu não vou ter que passar Pelo que os que estavam Antes de mim Passaram sucessivamente Então isso é muito louco Então a tendência É sempre os caras Que chegarem depois Se eles já chegarem Rimando contra os melhores E numa constância alta É eles ficarem melhor Do que os atuais Então muita coisa boa Vai vir por aí gente Tá ligado? Muito foda O Barreto tá rimando muito E realmente mano Novamente eu falo Dos meus exemplos Porque o Barreto E o JP Estão conseguindo fazer coisas Que eu gosto De tentar fazer E muitas vezes eu falo Inclusive Então muito foda Muito foda O Barreto e o JP São dois moleques monstros Estão rimando muito Ambos classificados Para o regional O JP conseguiu classificar Pela Estudantes Essa terça-feira Muito legal Muito foda E o Barreto também Já tá classificado Então o bagulho tá louco Por enquanto família Deve ter uns Nesse momento Que vocês estão vendo o vídeo Deve ter uns Cinquenta e um Classificados Já Total são Noventa e seis Deve ter por aí já Uns cinquenta e um Classificados Mais ou menos E o bagulho tá louco Mas falando do round Cara Falando sobre aquilo O JP falou na verdade Que ele falou Ah isso é freestyle Por isso que eu repito Minha rima Eu concordo muito Com essa frase É porque a gente Nunca vai saber de fato Se a pessoa fez De má fé ou não Eu acredito no JP Eu não acho que foi má fé Tem dois caminhos aí Sei lá Eu pego e falo assim Porque isso já aconteceu Comigo inclusive Teve vezes que eu saio Numa batalha O cara falou Pô Bob Você já mandou essa rima Gente É justamente isso Eu posso falar com propriedade Porque eu sei dos meus princípios A gente às vezes repete uma rima Não é porque a gente é decorador É porque a gente faz freestyle Eu posso falar com propriedade Eu acho que um dos motivos De eu não ganhar tanto Quanto eu poderia Porque eu até ganho bastante título Mas de eu não ganhar tanto Quanto eu poderia É porque eu faço muito freestyle Se eu fosse robotizado ali Focado em mandar sempre Do mesmo jeitinho Eu acho que eu conseguiria Ganhar muito mais Tá ligado? Porque eu acho que eu tenho Muito mais final que título Tá ligado? Eu tenho uns 90 títulos Mais ou menos Eu devo ter mais de 100 finais Tipo finais que eu não ganhei Digo Tá ligado? E isso vai muito Por causa disso Do freestyle O freestyle ele é momento Tá ligado? Você fala o que vem na sua cabeça E às vezes você fala uma coisa Que você já tinha pensado antes E já tinha dito antes Só que quando você viu Você já soltou Tipo assim O nosso raciocínio Ele é muito rápido Então O cara falou uma coisa E eu como eu tenho essa coisa Do gancho também Quero falar ali no gancho Pá Aí eu solto a ideia Na hora que eu solto a ideia Eu penso Puta já falei isso Mas pô Agora já foi Tá ligado? Foi o que aconteceu com o JP Claramente você vê que ele soltou Uma ideia que ele já tinha soltado antes Aí o Barreto fala Você já mandou Foi pelo freestyle, cara Quem faz freestyle Entende isso que eu tô falando aqui Com certeza o JP O próprio Barreto entende É que na hora ali O Barreto não ia largar a ossa Na batalha Mas ele mesmo também entende isso Todo mundo entende Que quando a gente faz freestyle Às vezes a gente repete Uma rima ou outra Ou às vezes até manda uma rima De outra pessoa Sem a gente perceber Já tem várias vezes Que isso aconteceu Teve uma vez Que eu juro pra vocês Eu mandei uma rima E eu fiquei Caralho, mano Foi boa essa rima minha Fiquei pensando Só que aí depois, mano Quando eu cheguei em casa Eu pensei assim Nossa, essa rima não é minha Tipo, eu lembrei De quem eu tinha escutado Essa rima Só que na hora que eu mandei Eu nem me liguei Que alguém tinha mandado Essa rima já Só que ela tava na minha cabeça Lá no meu subconsciente Porque eu tinha gostado Quando eu vi alguém mandando Provavelmente Eu falei Nossa, essa rima aí O fulano já mandou, né Caralho, mano Tipo, é um bagulho muito Muito louco E eu posso falar Isso não é uma coisa Que a gente consegue provar É pela índole da pessoa, mano Tanto eu quanto muitos aí A gente não faz algo na maldade É porque realmente é freestyle Tem pessoas Que aí já são os decoradores Que o cara ele manda uma rima Ele fala Nossa, essa foi boa, hein Vou colar em outra batalha Que eu sei que não vai ter ninguém amanhã Vou mandar de novo Aí na quarta-feira Eu vou mandar de novo Aí na quinta de novo Tem um monte de gente assim Os caras mandam uma rima na segunda E cada dia da semana Ele vai a uma batalha Muito longe Da que ele foi anteriormente Pra não encontrar ninguém Que tava na anterior E ele manda a mesma rima Já vi O azar de algumas pessoas Que fazem isso É que às vezes Saem em compilation E aí é que a gente Descobre os decoradores, né Então Tem uns safadinhas aí Então os pilantrinhas Não é o caso do JP nem do Barreto Mas é muito legal Isso que o JP falou Porque o freestyle Por mais que ele seja uma coisa que É justamente pra ser freestyle, né Pra gente fazer tudo de improviso O improviso às vezes faz a gente Mandar uma rima que a gente já mandou Isso é muito curioso, né Porque é diferente de decorar Né Nosso cérebro a todo momento Relembra coisas Quantas vezes a gente não Não repete uma ideia Tipo de uma coisa qualquer Às vezes até uma piada, sabe Você vai fazer uma piada Caralho, de novo essa piada Você fala Caralho, eu já falei Tá ligado Qualquer coisa, mano Então é muito louco Nosso cérebro Ele Por isso que é muito bom Sempre tá Fazendo coisas que Façam a gente estar com o raciocínio Cada vez mais rápido, né Muito legal E eu acho que o que explica muito Esse raciocínio do JP e do Barreto É porque o Barreto, cara Ele ficou o dia inteiro no vagão Rimando E quem rima no vagão Eu já falei Quem rima no vagão São os caras que se tornam Os melhores MCs Porque eles ficam o dia inteiro Treinando a fala deles E o raciocínio deles E eles não podem errar no vagão Tá ligado Por mais que eles já tenham um repertório De coisas que eles sabem Que eles vão falar O vagão você não pode errar, mano Porque senão Né Perde a credibilidade Às vezes até acontece de errar Uma vez ou outra Mas o vagão ele te treina Pra não errar E o JP ficou o dia inteiro em estúdio, mano E querendo ou não Eu sei que é outra coisa Diferente de batalha Mas se você tá ali no estúdio Fazendo um monte de som De freestyle Muitas vezes Esse bagulho também te Te desbloqueia Um mecanismo parecido Tá ligado Muita noção vocal Muita noção de De estrofe Então o JP e o E o Barreto São dois MCs fortes aí Fortes candidatos A irem muito longe No CPBMC Que é o Circuito Paulista De Batalhas de Rima Aqui de São Paulo, né Bem É isso Pra mim foi um a um Mereci um terceiro round No meu ponto de vista Mas acontece Salve pro JP Salve pro Barreto Que são dois moleque Que eu gosto muito Dois moleque foda Salve pra aldeia Muito legal essa edição aí No chão Não sei se as próximas Vão ser assim Ou se foi só uma teste Espero que eles consigam Voltar pra praça Em algum momento Não sei se vai ser possível Mas Muito legal ainda assim Batalha da Aldeia Zicama Na melhor eu tô de volta Preciso pegar só minha vaga Pro regional Aí eu volto Colar na aldeia Outros vídeos vão aparecer aí Dê um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram BrunvaWeb Tamo junto Satisfação E a nice